No dia 12 de julho, o presidente Michel Temer sancionou a lei que altera o estatuto do idoso e estabelece prioridade especial para pessoas maiores de 80 anos. Para conversar sobre esse assunto, hoje a gente recebe a vice-presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa aqui da UAB de Santos, a doutora Zuleika Iona Sanches Barreto Justos. Doutora, obrigada primeiramente por atender o nosso convite. De nada, Nathalie. Estão sempre às ordens, sempre que vocês precisarem, estamos aqui para tentar conseguir dar uma prioridade para esse assunto que eu acho muito importante. Doutora, em que tipo de situações o idoso maior de 80 anos agora tem prioridade? Então, na verdade, essa lei que foi sancionada agora dia 12, ela altera, na verdade não altera, ela inclui três parágrafos no artigo 3º, no artigo 15º e no artigo 71 do estatuto do idoso. No caso do artigo 3º, ela inclui dizendo que o idoso tem prioridade na saúde, no lazer, em todos os atos de cidadania que o idoso pode vir a praticar. Inclusive, pretendendo que o poder público consiga dar ao idoso maior atendimento, de lazer, de tudo que for para melhor viver. E o artigo que vai incluir no 15º, ele fala sobre a saúde, exatamente sobre a saúde. Então, ele vai ao ponto do SUS, dando prioridade ao atendimento do idoso maior de 80 anos. E já no parágrafo que inclui no 71, é exatamente sobre a tramitação do processo do maior do idoso, maior de 80 anos. Então, agora os órgãos também têm que se adequar a essa nova lei, na questão da saúde, a prioridade com ambulâncias. Exatamente, principalmente porque é bem descrito no artigo da lei, que o SUS, no caso de emergência, hospitais e tudo, ele tem que se adequar, ele tem que dar prioridade. Na verdade, eu acho que esse estatuto veio, essa lei veio, porque o idoso, ele está vivendo mais, né? A parte de... as pessoas tendem mais agora a viver com mais saúde e tudo mais, o idoso também, né? Então, o que acontece? Ele... o estatuto era maior de 60 anos, agora 80, porque o idoso está vivendo mais. E que tipo de situações pode ter influenciado nessas decisões judiciais? Exatamente por isso, porque eu acho que o idoso com maior de 80 anos, ele vive mais e ele necessita mais de amparo, né? Por quê? Porque ele não pode ficar esperando, né? Igualmente o de 60 anos. Por quê? Numa decisão judicial. Ele não tem mais, espera-se, né? Ou acha-se que ele não tem mais 10, 20 anos para esperar uma tramitação processual, uma decisão processual. Porque senão, ele não vai usufruir, né? No caso de uma indenização, se for o caso, quem vai usufruir são os herdeiros, né? E o que se prevê é que quem vai usufruir é aquela pessoa que sofreu a lesão, né? E a questão do estatuto do idoso, tem algum ponto ainda que a senhora acha que deve ser revisto? Então, a revisão do estatuto, eu acho que ela se adequa aos casos. Eu acho que como houve essa alteração recente agora, do maior de 80 anos, ela vai vindo conforme as necessidades, né? Aparecendo, então, provavelmente, o legislador vai verificando os índices do que precisa e vai se adequar. Existe uma lei que os médicos, eles devem sempre se comunicar com a polícia em caso de agressão ao idoso. Como é que a senhora vê essa questão? A vítima, ela realmente se intimida para fazer a denúncia? É, então, na verdade, é isso mesmo. Se os médicos verificarem ou suspeitarem que há uma lesão, que não foi uma lesão, assim, normal, eles são obrigados a fazer isso, sim. Só que também, o que acontece? A pessoa que sofreu a lesão, muitas vezes ela fica intimidada, sim. Por quê? Pode vir de um ente familiar, de um ente querido, né? Então, de um filho, de uma nora ou de um sobrinho. Então, é complicado, porque depois ele vai voltar para o lar, onde provavelmente estejam essas pessoas também. Então, é difícil. E lidar com o idoso, sabe? É complicado, porque eles já viveram uma vida inteira. Eles já foram donos da família, né? E hoje eles voltam numa relação muito difícil. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muito carinho, muito amor com eles também. Então, essas questões também podem ser esclarecidas no plantão do idoso, né? É importante falar que o plantão é gratuito, né? Aberto para toda a população. Então, doutora, obrigada pela entrevista. Se puder fazer mais um convite para quem está assistindo, para vir participar do plantão? Com certeza, Nathalie. Nós queremos, sim, que venham, que as pessoas venham para tirar dúvidas. Deixando bem claro que nós, se tiver algum problema, nós encaminhamos para os órgãos competentes, né? A comissão não entra fazendo nada para isso. Nós encaminhamos para as áreas competentes. Se tiver que entrar com uma ação, vai para a Defensoria, para o Cadoge, né? Mas venham, sim, todas as segundas, segundas-feiras de cada mês. Das 11h ao meio-dia, nós estamos aqui e teremos o imenso prazer de conversar com os familiares, com o idoso. Venham mesmo. Venham mesmo. Venham mesmo. Venham mesmo.